Oi Ana! Olá! Paz e bem! Paz e bem! Ana, obrigada! Primeira coisa, né? Brigadão pelo seu segundo sim pra mim. O primeiro lá pras meninas do Caminho do Florescer. Até hoje a gente colhe frutos daquela aula e o segundo agora pra essa live que quando eu pensei nessa live eu falei, não, tem que ser a Ana porque é uma pessoa feliz, né? Que pode falar com propriedade, né? Com sorriso no rosto, sem medo de ser feliz, né? Então, se apresenta aí pra gente, Ana. Então, eu que fico muito feliz de estar aqui com vocês, acho o trabalho maravilhoso, então acho fantástico a gente se contribuir, né? Essa ligação entre vocações é muito bonita e é da vontade de Deus. Meu nome é Ana Paula, pra caso alguém queira conhecer, eu faço um apostolado chamado Salus in Caritate, que na verdade é um blog, começou como um blog, uns oito anos atrás. E aí lá eu trabalho muito sobre formação humana, sobre o masculino e o feminino, baseado na teologia do corpo e outras vertentes, a total consagração à Nossa Senhora e o ponto de formação de doutrina que acabou sendo necessário. E esse apostolado, de um tempo pra cá, ele teve uma ramificação, que foi o portal Educate, que, enfim, eu já não tinha mais pra onde ir tanto e aí acabei fazendo esse portal, que é um local em que a gente também faz formações baseadas no aprofundamento da feminilidade em união com a questão da formação humana. Então, trabalho bem nessa área. Legal. E é isso. Ô Ana, mas conta aí pra gente, pra quem te conhece e pra quem não te conhece, talvez ninguém nunca tenha feito essa pergunta, assim. Você é solteira, casada, você é de um convento? Como é que você se define? Como eu me defino? É uma pergunta muito difícil. Até hoje eu não sei como responde aqueles formulários, sabe? Eu sou solteira, casada, viúva. Não sou, não é nenhum dos três. É uma coisa que a gente às vezes precisa definir essa questão do celibato e é muito difícil porque, na verdade, ela não faz parte do repertório de conhecimento nem da nossa formação e nem das pessoas. Então, não passa pela cabeça de ninguém que exista esse tipo de situação. Mas, por outro lado, é muito gratificante porque, de certa forma, né, acaba sendo um sinal de algo que todo mundo há de viver quando se unir a Cristo. O celibatário, eu digo que é uma pessoa apressada. Então, o que ele faz? Ele quer viver já tudo. Ele quer já viver ou nem eu já. Vai casar com o senhor já. Então, basicamente, o que eu faço, o que eu defino é celibatário. Só que eu entendo que tem muita gente que não entende o que significa, né? Sim. Se eu fosse definir o que significa, é entregar... Antigamente se falava entregar a virgindade, mas hoje, como a gente tem uma outra situação de mundo, o correto, que eu acredito, seria consagrar a sexualidade e a afetividade a Deus. Num amor indivíduo. Que, só pra fazer um paralelo, pra ficar um pouco mais fácil pra quem tem a vocação do matrimônio, que eu, às vezes, acho que é um pouco mais difícil de compreender, é por conta da diferença do caminho vocacional. O amor do casal, para com Deus, acontece na união do casal. Então, o casal, se amando mutuamente e amando os filhos, ele, então, encontra um caminho através das criaturas para Deus. O celibatário, não. O celibatário é uma outra via, né? Ele vai amando a Deus, ele, então, por fim, acaba fazendo um trabalho para as criaturas. Então, é uma via com a mesma finalidade, é sempre Deus, mas tem um fluxo aí um pouco diferente. E essa consagração da afetividade e da sexualidade gera esse termo que eu gosto de usar, que é amor indivíduo, no sentido de que ele não passa necessariamente pelas criaturas para existir. Ele desemboca nas criaturas, né? Ele flui nas criaturas. Nem, por exemplo, o apostolado é um exemplo disso. É um resultado do que o Senhor fez nessa união comigo, não é o meio, como acontece com um casal, por exemplo. Não sei se eu fui feliz. Claro, muito. É uma coisa muito difícil de definir, né? Mas é por aí. É, porque assim, por exemplo, você não faz parte de nenhuma congregação, alguma coisa desse tipo, não. Então, o que eu acho importante, acabei não falando, né? Além dessa definição, ela é uma situação, um chamado de base, assim. Eu chamo de chamado de base. Que é a situação de vida que Deus precisa que a alma chamada esteja para desenvolver outras coisas. Essa outra coisa pode acontecer numa comunidade, pode acontecer num mosteiro, pode acontecer numa vida de celibato no mundo. E se for o caso de um rapaz, pode acontecer no sacerdócio. Então, existe, é como se fosse desdobramentos do chamado. Entendo? Então, primeiro é uma situação que ele quer, ou seja, o lugar onde você vai ser plantado. E depois, o desdobramento daquilo. Onde é que você vai dar fruto? É no mosteiro? É na vida no mundo e tal? Eu não. Eu percebi com o tempo, e isso demorou, e eu acho que é importante, para quem se entende aí meio chamado, dar uma analisada nisso. Porque, assim, não é, ai, vou me consagrar e amanhã estou lá fazendo alguma coisa. Não é assim. Tem que entender que é uma vocação que demora um tempo de maturidade. Independente do lugar em que Deus queira colocar. Isso, inclusive, para quem não pertence a uma congregação nem nada, que é o meu caso. Só que, o que aconteceu? Eu precisei, e boas partes de almas precisam fazer isso, passar por essas experiências. Então, eu fiquei um tempo, eu sei como funciona um mosteiro, uma comunidade e tal, mas eu sei também que não é o lugar onde eu dou fruto. Então, São João da Cruz, ele vai falar isso, que é uma forma de você detectar onde Deus quer que você esteja, é se a sua vida espiritual anda ou desanda. E, no meu caso, não funciona bem nesses territórios. O que só precisa tomar um pouco de cuidado, quando a gente fala sobre essa questão da vocação, é que, assim, muitas vezes, a gente acha que viver um celibato fora de uma congregação e de um mosteiro, é sinal de que você não está sobre nenhuma regra, entendeu? Ah, eu não quero seguir ninguém, eu não quero obedecer ninguém. Eu resolvi me emancipar, né? Eu não quero me defender de ninguém, eu vou fazer o que eu quero. Que é uma espécie de feminismo às avessas, né? Meio espiritual, meio zen, tem que tomar cuidado com isso. Então, quando passa isso pela cabeça, tem que prestar muita atenção se o que te impede de ficar numa comunidade ou num mosteiro é porque tem dificuldade em obedecer ou tem dificuldade em receber ordens das pessoas, em ser submisso. Se for esses pontos, é sinal de que tem algo a lapidar, não está correto. O meu caso era, de fato, não era o terreno para mim. Mas eu acho que é um ponto importante de se falar, porque a gente vem de uma formação muito... Eu preciso fazer tudo da minha cabeça e tudo mais. Acaba querendo viver essa realidade contaminada e aí a escolha, ela já vem impura, né? Ela já é tomada num passo impuro. Então, tem que prestar um pouco de atenção nisso. Com certeza. Essa questão da emancipação, da gente ter sido criada, né? De fazer o que eu quero, na hora que eu quero, né? Tirou da gente. E também, nós não fomos muito bem criadas para outra opção, né? A sociedade não criou muito a gente para uma opção fora do casamento. Não passa pela cabeça. E também não tem referências, né? Eu acho que a maioria de nós, assim, nunca conviveu com uma freira ou com alguém que é celibato. É uma coisa que não faz parte da nossa vida, né? Então, isso é um ponto de dificuldade, porque quando não tem um modelo, nem passa pela cabeça. E aí, tem uma outra coisa que eu acho também importante nessa questão da escolha, de conseguir aferir se de fato é ou não é, que é a questão da sede por estabilidade. Nós, como seres humanos, a gente quer muito coisas estáveis. Assim como tem muita gente que se casa justamente por medo de ficar só. Na verdade, é um desespero tão grande que vai ficar sozinho, que entra no relacionamento. E, às vezes, nem casa, mas fica no relacionamento porque quer ter aquela estabilidade. E, às vezes, isso pode acontecer também numa vocação que é a questão do celibato. A pessoa, às vezes, ela quer tanto se encaixar em alguma coisa e ela passa as etapas muito rapidamente. Essa questão de ter paciência com o projeto de Deus que vai se manifestando demora um pouco mesmo. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu mesma, quando... Eu acho importante fazer esses comparativos, né? Quando eu estava ali tentando saber onde é que eu tinha que me desdobrar, porque eu já sabia o que eu queria, mas não sabia onde eu tinha que ir. Aí, eu me lembro que eu comecei a procurar por mosteiros. E, todas as vezes que eu ia, eu percebia que a irmã fazia pergunta e eu falava assim, ah, porque eu sinto falta de estabilidade. Eu mesma dava essa resposta. Dava a resposta. Eu não tinha essa coisa assim, ah, é... Porque o certo é você responder. Porque eu acho que aqui eu vou amar melhor Jesus. Essa é a resposta correta. Mas eu não achava que eu amava... Não ia fazer diferença na forma do meu amor. O meu problema é que eu queria ter um lugar que me desse amparo. E, às vezes, a gente faz isso com tudo, né? Não é só para a vocação do celibato. A gente faz isso com qualquer vocação. A gente quer alguma coisa para poder se escorar, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado na hora que vai fazer essas análises em qualquer vocação para ver qual é o motivador, né? O que está te motivando a tomar aquela decisão. Porque, senão, já fica... Isso faz parte da virtude da prudência, né? Escolher bem. Para ver se aquilo, de fato, está vindo de uma fonte pura, de um motivador puro ou não. Muito bom. Mas essa questão da vocação, ela é muito interessante. Porque Deus faz... Cada alma, de um jeito, Ele faz perceber qual é a... Porque, na verdade, é algo que você descobre, né? Já existe na vida. Eu lembro que, quando eu estava fazendo discernimento, eu usava muito o diário espiritual para, justamente, tentar escrever pontos da minha vida em que Deus ia dando setas. E, até, eu, às vezes, falo em algumas palestras que, na verdade, eu fui percebendo que eu estava sendo perseguida. Não é que eu descobri a minha vocação. Deus estava me perseguindo. Porque era um versículo. Aquele versículo que Ele fala sobre o casamento. Que, no céu, não haverá casais e tal. Esse versículo. Aí, os discípulos falaram, ah, então, melhor ninguém casar. Ele fala, quem puder compreender, compreenda. Aí, eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso foi com 13 anos. Isso foi tão... Que eu lembro disso. Então, era uma coisa que me deu um impacto. Assim, eu falei, gente, mas, pera... Que era a primeira seta de que existia uma outra coisa. Essa é, claro, que eu fiz de IA desentendida, né? Que eu não sabia, realmente, não percebi nada. E aí, foi o primeiro da vida. Esses caminhos que Deus faz para quando a gente ter um estágio é engraçado. E aí, eu lembro que o meu diretor espiritual, na época, que é o meu pai espiritual, de certa forma, porque eu tenho traços dele, assim, nas coisas que eu faço. Aí, ele sempre respondia assim, ainda não está claro. Ainda não está claro. Era assim que ele respondia, sempre. Que eu falava. Que eu falava assim, não, eu tenho que tomar uma decisão. Imagina, eu não posso ficar assim na vida inteira e tal. Que é aquela coisa de você querer ter um lugar, né? A gente quer ter uma coisa para responder para as pessoas também, né? A gente é sempre muito ligado nisso. E aí, teve um dia, passado, muitos... Eu fiz a mesma pergunta e ele falou, ainda não está claro. De novo. Muito sabiamente, esses sacerdotes fizeram. Eu falei, é claro que está claro. Eu sei que é. Eu sei que é. Ele falou, ah... É. Vocês sabem que é? Que é aquela coisa de precisar a gente ter aquela... Não. É isso mesmo que Deus pede de mim. Então, o caminho das almas é muito interessante. Cada um tem um momento. E por isso que eu falo que é tão difícil falar dessa questão da vocação. Porque é muito do autoconhecimento. Com o tempo, vai notando, observando as setas. E não é igual com todo mundo. Por isso que se torna tão bonito. Alguém falou aqui... E quando a gente para de ver as setas, né? Deus, às vezes, é tão claro, né? E às vezes é a gente que está desfocando, né? Finge que não está com nós. A gente finge que a gente não viu, que não viu a seta, nem nada. Tanto que quando acontece esse período de a gente querer mesmo a resposta, se procurar na sua vida mesmo as coisas que passaram, as coisas que foram acontecendo, cada momento, até nos fracassos mesmo, ele está lá dando a seta. Ó, é por aqui. É sempre assim. Por isso que observar a nossa história é tão importante, né? Observar, principalmente em relação à vocação, em relação aos relacionamentos motivadores dos relacionamentos, o que deu certo, o que não deu. Ali, normalmente, tem seta. Ele sempre aponta coisas ali. É verdade. E ele está dando seta desde sempre, desde a nossa infância. É que a gente finge que não está na... Exato. Também tem a maldita escada, né? Que eu falo, a escada social, né? Que é aquela coisa que a gente tem um caminho meio que pré-determinado, né? Você sai do ensino fundamental, aí vai para o médio, aí vai para a faculdade. Depois você vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai fazendo aquilo. Você tem uma coisa que meio que te colocam como uma... É. Uma coisa que te enrijece, né? É uma estrada que não dá espaço para você pensar em outra coisa, né, Ana? Exato. Você tem que cumprir aquilo ali e você não... Aí chega uma hora do caos que você fala, e agora? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Por isso que eu falo que tem que ter paciência, porque eu brinco que eu fui até o fim da estrada, né? Eu fiz a faculdade, aí fiz o negócio, aí era boa naquilo, aí foi promovida, aí foi promovida de novo, aí faz a posa, aí volta não sei o que. Chega uma hora que a gente pega e fala, minha nossa, mas peraí, eu vou ficar subindo isso aqui até onde? Onde é que vai dar isso aqui? Não estou conseguindo não. A gente é uma crise. É uma santa crise, né? Mas é uma crise. E aí, Ana, alguém perguntou aqui, você fez algum compromisso público, usa aliança, alguma coisa desse tipo? Então, o que a gente tem que pensar, o primeiro ponto, é que essa base do celibato, ela é um voto, basicamente é um voto privado, tá? Existe voto público? Existe. Se você for lá, por exemplo, vocês conhecerem alguma comunidade que tenha os celibatários, você vai perceber que normalmente tem uma missa em que eles fazem os votos públicos, as religiosas fazem o voto público, mas não é obrigatório. Normalmente, o celibato, ele se caracteriza por um voto particular, é um compromisso seu com Deus. De forma geral, ele é uma coisa que exige um pouco de honestidade, se você for viver no mundo, porque você não tem uma madre, uma abadeça, que te manda fazer as coisas, né? E que tá ali checando se você tá seguindo a regra, então tem toda uma questão, por isso que é importante pedir orientação. Porque é importante pedir orientação pro padre, saber como funciona mais ou menos a rotina de um convento, e ter esse comprometimento mesmo. Esse compromisso, ele é privado e ele se realiza no privado. Se a pessoa desdobrou pra uma comunidade, aí ele vai fazer o caminho da comunidade, da ordem ou do lugar onde entrou, né? Se a pessoa tem a vocação de viver o celibato no mundo, existe a opção, sim, de fazer o voto público. Não é muito comum que se faça, mas existe. Tem que ter autorização do bispo, tem um rito específico pra isso, mas lembrando, tudo depois de ter passado pelo processo de maturidade e tudo mais, né? Ninguém vai lá fazer... Inclusive, é importante eu falar isso, né? O celibato, ele não é uma... Não é uma estação de trem, né? Que você fica lá com Jesus, aí passou um trem bonito, tu vai. Não é assim que acontece. Você tem que ficar... É baseado no compromisso de fidelidade com Deus, né? É um matrimônio celestial antecipado. E aí, eu uso o sinal da aliança por uma questão social, porque, de certa forma, a gente precisa dar um sinal pras pessoas e também pra conseguir fazer... Embora isso tudo seja um conjunto, né? São Francisco de Sales, ele fala isso, que quem é vocacionado ao celibato precisa tirar a tabuleta da porta. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque você não tá aberta a nenhum relacionamento e isso precisa ficar claro pras pessoas que te cercam. Que não é isso o objetivo dos relacionamentos. Isso é muito importante. Isso é matéria grave, inclusive, da vivência do celibato. Mas é isso. É um voto privado. Pode existir o público, desde que você procure um pardo específico. Isso em relação ao celibato no mundo. Se você estiver numa comunidade ou numa ordem, segue o caminho ali da comunidade e da ordem. E, Ana, você precisou namorar alguém? Estão perguntando aqui. Precisou namorar alguém pra te discernir sobre a questão? Não, precisar não. Eu namorei porque era o que... Todo mundo precisava... Aquela coisa, né? Você tá andando lá na esteira do caminho, e todo mundo faz, né? Chega uma hora que o povo fala Ah, não vai namorar e tal. As pessoas cobram isso, né? E eu me lembro que uma... E eu namorei, namorei por quatro anos. Mas não é o que eu... Eu já sentia que não era aquilo, né? E aí, depois de um tempo, foi quando eu comecei a perceber que... Engraçado que o primeiro ponto da minha vocação foi perceber essa questão da escada social que eu falei. Isso eu lembro que me causou até uma certa revolta. Porque eu falava... Gente, por que eu tenho que ficar fazendo o que todo mundo faz? Que coisa! Eu não quero! E isso, eu acho que foi o primeiro ponto, assim, que eu peguei e falei... Não, deve existir um outro caminho, né? E foi quando eu comecei a reparar as setas que Deus já tinha dado. Mas eu acho que, assim... Esse negócio de precisar é muito relativo. Eu não sou dessa vertente de que você precisa... Experimentar o resultado... Pra depois falar assim... Ah, não é. Não é isso, né? Eu conheço muitas moças que nunca namoraram e sempre tiveram essa sensação. É que muito depende da apresentação, né? Que elas já tinham a referência disso na história delas. Algumas tinham parentes que já eram religiosas. Então, é algo que já tá na vivência delas. Eu não acho que precisa experimentar pra ter certeza. Eu acho que não é assim. Muito bom. A gente tá na introdução ainda, né? Partilhando um pouco das nossas vocações. Agora, e dentro dessa realidade, Ana, o seu trabalho também é com a feminilidade, também é com esse desenvolvimento humano, né? O que a mulher faz se ela não casar? Hoje as pessoas não têm a menor ideia, né? Infelizmente, essa é a realidade. Se ela não casa, se ela não vai pra um convento, se ela não fica na pista, né? Na rua, no mundo... O que acontece com ela? O que acontece com ela? O que a gente pode... O que a gente... Quais são as opções, assim? Como que é essa realidade que você tá falando de como acontece com você? Mas, o que que Deus espera daquela mulher que ou ela sonhou e não viveu a realidade do matrimônio, ou ela tá nesse discernimento e percebe que não é isso que vai acontecer na vida dela, ou aquela mesmo que tá assim, né? No momento do caos que a gente já passou. Eu vou continuar fazendo isso até quando? Quais são os leques de opção pra nós? O que que Deus espera de nós, mulheres, nessa posição? De uma forma geral, o chamado do celibato é um chamado de amar também, assim como o matrimônio. Só que existem outras vias, né? Outras doações que essa celibatária vai fazer. Então, assim, o primeiro ponto é entender que hoje a gente não tem essa referência na igreja, mas ela sempre existiu nos tempos, desde os primeiros tempos da igreja até a Idade Média, era bem comum essa referência. É que hoje foi ficando um pouco diminuto. E, normalmente, essas mulheres, elas se dedicavam a, primeiro, a fazer companhia a Jesus. Então, era aquele sinal da igreja que está sempre na companhia do Senhor. Então, basicamente, aquelas que são chamadas ao celibato, independente do desdobramento, se vai ser numa comunidade, numa ordem, ou fora dela, é fazer companhia a Jesus. Como isso vai acontecer, depende aí do terreno do desdobramento. Naquela que está no celibato no mundo, é claro que ela vai ter que perceber que vai ter outras situações, né? Que ela vai precisar, também se amparar. Porque, muitas vezes, como a minha realidade, por exemplo, a gente não tem apoio de uma ordem, não tem apoio de uma diocese específica, não é algo assim que você pode deixar as coisas do mundo, assim, completamente a Deus dará, né? Tem que ter um trabalho, pelo menos. Ela vai desempenhar uma vocação, e aí é que entra um ponto importante desse papel vocacional, que é a missão. Então, a vocação é o celibato, o local, talvez seja viver o celibato no mundo, mas qual é a missão dessa realidade, né? O que você vai fazer com isso? Como é que vai gastar o tempo? E aí precisa, depois desse discernimento feito da primeira etapa, que você descobriu, tá, você é celibatário, precisa perceber, tá, e o que Deus quer de mim? E aí é que entra as referências do passado, né? A maior parte das celibatárias, que foi a primeira categoria que existiu antes dos mosteiros, antes de comunidades e tudo mais, elas se dedicavam, além de fazer a Companhia Jesus, à questão da propagação da cultura, então havia muitas escritoras, pintoras, poetisas. Acontecia também a questão educacional, então elas tinham um papel educacional naqueles papéis que antigamente se chamavam de preceptoras, que é uma espécie de professora particular, que existia bastante, e também depois muitas delas deram origem a institutos religiosos educacionais, e por fim também tem a questão do próprio papel de maternidade espiritual, que é um desdobramento de todas estas funções. Então, a cultura, o papel educacional, o papel de caridade, que também era muito feito tanto pelas religiosas com o voto público, quanto pelas consagradas, as leigas, as consagradas, que eram chamadas de beguinas, elas tinham esse papel de caridade também, de exercer as obras de caridade. Tudo isso é um desdobramento da maternidade espiritual, que nada mais é do que se comprometer a orientar as almas. Então, não é que a celibatária não vai ser mãe, pelo contrário, ela vai ser mãe de muito mais gente. Muito mais. É muito mais. É como um padre, um padre, não é que ele não vai ser pai, ele vai ser muito pai, é pai de muita mãe. Muito mais pai. Muito mais pai. O celibata, ele traz essa característica, independente do terreno em que a celibatária esteja, existe essa realidade da maternidade espiritual, que também deve ser desempenhada por aquela que tem a vocação do matrimônio, ela tem que gerar fisicamente e espiritualmente ao ideal. E a celibatária, ela fica responsável por essa geração, digamos assim, mais nobre, que é aquela de gerar na fé os filhos de Deus. Então, entra aí toda a cartela de ensino em relação à própria vivência do cristianismo, ao caminho da alma para que ela consiga passar as etapas e se aproximar mais de Deus. Tudo isso está dentro dessa ação da maternidade espiritual. Além da própria ação oracional mesmo, que é se colocar mesmo mais à disposição para rezar pelas almas. e, inclusive, esse é o pico da vocação do celibato em relação à mulher. É esse, né? É gerar almas, consagrar almas a Deus. Aí a gente fica vendo como Deus é maravilhoso, né? Como ele é fecundo, porque pega todos os dons femininos e coloca à disposição da sociedade. fora essa questão, Ana, você acha que a mulher ela hoje, na realidade que a gente vive, a gente sabe que principalmente na Idade Média, naquele tempo em que a gente tinha as mulheres, né? É mentira dizer que a mulher foi oprimida e tal, que a gente tinha realmente posição, a gente tinha mulheres empreendedoras e tal. Hoje, o celibato, então, ele pode também ser, ele vai ser usado no mundo. Você vê assim, por exemplo, a mulher pode ir para a política, você acha? Então, é um terreno que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado, mas não é o ponto principal. Normalmente, as mulheres que entraram na política na Idade Média, isso aconteceu e era até frequente, porque muitas delas vinham de famílias reais, né? Das próprias religiosas e tal. Então, de certa forma, elas estavam inseridas nesse meio político e que fazia parte da vivência delas. Entende? O motivador, o mantenedor e a finalidade é outra, é espiritual, é completamente diferente. Mas não é, eu não vejo, pelo menos agora, nesse momento, algo que dê sinais de que, se ele batalhas em questão, entrem nesse ponto. Eu acredito que tem mais a ver hoje com orientações gerais, assim, em relação a essas pessoas que podem um dia entrar. Sim. Aqui as meninas, várias já perguntaram o seguinte, como é que faz? A gente está discernindo, fala de discernimento, eu acho que esse nome tem, eu acho que é uma grande dificuldade hoje, né? Parece que a gente está com muita dificuldade para discernir isso. Eu lembro que quando eu, quando eu fui para a igreja, e eu falei com o padre, padre, e aí? O que eu vi fazer no mundo? Minha filha, procura a comunidade que ora. Deus fala através da comunidade que ora. Vai para o grupo de oração, procura o apostolado da oração, né? E ele me ajudou muito, aquele padre hoje já é falecido. Qual é o caminho que você vê hoje, Ana? A gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande de diretor espiritual. Existem certas coisas que aqui no Rio, por exemplo, foram poucas as vezes que a gente encontrou um padre que realmente em alguns assuntos, não vou generalizar, mas em alguns assuntos a gente não conseguiu aquela radicalidade do evangelho, aquele olhar mesmo para o ser humano, para a alma. O que fazer? O que você acha que precisa fazer, que elas precisam fazer para começar esse caminho de discernimento? Não importa a idade, né? Porque parece que muitas estão ainda perdidas, essa é a realidade mesmo. O que eu acho interessante, o que eu acho importante é o seguinte, muitas vezes a gente quer a resposta de Deus antes dele fazer a pergunta. Então, muitas vezes quando está perdido, a primeira coisa que ele quer normalmente é que se estabeleça a ordem no lugar. Então, por isso que muitas vezes demora tanto, porque quer tanto dar a resposta, mas talvez se se focar na vida interior, nas bases da vida interior, em boas leituras, em organizar a vida, normalmente pode ser que a resposta venha, porque como você já está, a alma já está naquele caminho de Deus, as setas começam a ficar quase que em neon, assim. Isso é bem comum. Verdade. Então, precisa tomar um pouco de cuidado para ver se assim, aquela ansiedade de responder não está tomando o tempo e a dedicação que devia estar sendo empregada em alicerçar a feminilidade, a vida interior, a vida de oração, enfim. Precisa perceber isso. Até porque quando vai se arraigando na feminilidade, as coisas vocacionais vão ficando mais claras. Mais claras. supondo que a pessoa já fez esse percurso. Não, não tem nada muito equivocado na minha vida de oração, enfim. Está tudo mais ou menos bem. Eu ainda continuo meio perdida. Aí, precisa observar se não é uma uma espécie de resistência. Porque, às vezes, a gente tenta dizer que não, mas a gente finge que não está vendo ou não quer aceitar o que Deus propõe pelos fatos concretos da vida. Eu sei que é difícil escutar isso para algumas moças, mas é verdade. Às vezes, ele já deu várias setas. E, às vezes, ele deixa ali uma situação para você acolher a situação. Tem uma amiga que fala, se você não ouve ele falar, ele grita, joga qualquer coisa na sua cabeça. Ele vai fazer alguma coisa. Então, precisa, assim, primeiro ver se a vida interior realmente está bem, se você está empregando tempo ali. E se não é isso, precisa ver se de fato o que está acontecendo não é uma resistência ao que Deus tem pedido. Porque, aqui a gente está falando da vocação do celibato, mas existem algumas moças, vou jogar um balde de água fria, não é que eu quero desmotivar ninguém, mas a nossa situação atual, ela está um pouco desfavorável. Claro que Deus pode agir em todas as causas, pode ajudar todo mundo, pode unir as pessoas, mas pode ser que exista determinada vontade de Deus para você que torne isso mais difícil. Precisa acolher essa realidade, e eu sei que é difícil quando a alma percebe que ela é vocacionada ao matrimônio, mas ela não encontra ninguém, está tudo bem com a vida espiritual dela, mas ela está angustiada porque ela não encontra alguém, precisa acolher essa situação com certa paz, isso eu acho que é importante, porque muitas vezes a única coisa que Deus quer naquele momento, é que aceite de forma resignada a vontade de Deus naquele momento. Não tem como eu saber se é a vocação da pessoa ou não através das situações da vida, mas eu acho que o primeiro ponto é isso, arraigar na vida interior e tentar acolher o momento que é contra a vontade de uma forma com paz, sem ficar angustiado, sem ficar querendo passar o carro na frente dos bois, porque daí acaba entrando em relacionamentos errados, acaba querendo começar coisas erradas, escutar as pessoas, porque as pessoas vão começar a falar, ah, não vai arrumar ninguém, não sai e aí começa a dar ouvidos e acaba se machucando com isso, então esses são os dois pontos mais importantes, porque às vezes a única coisa que Deus quer é que cresça na espera, esperar também é crescer, e muito, e muito, eu vejo assim, na prática foi bem interessante pra mim esse tempo que eu falo do deserto, porque eu tava tão desordenada que eu não conseguia ficar, eu não conseguia ficar em casa sozinha, não conseguia ficar em casa, final de semana, dia de semana, eu tinha que sair de segunda a segunda, isso tava tão desordenado, e eu sempre que a gente, sempre que eu e meu marido, a gente conta o nosso testemunho, que eu digo, olha, nem aqueles, aqueles, aqueles pedreiros de empreitada mexiam comigo na rua, foi um tempo de deserto total, assim, Deus me excluiu completamente para que eu aprendesse a estar com ele, né, para que eu aprendesse a estar comigo e com ele, que só quando eu estivesse comigo mesma, bem, que eu conseguisse ficar em casa, porque meus irmãos já estavam para se casar, né, meu irmão já tava na porta do casamento, minha irmã também já tinha bastante tempo de namoro, então, no final de semana, eu ficava sozinha em casa com os meus pais, era um caos, no início, eu chorava horrores, aquelas músicas melancólicas, aquelas coisas, que eu acredito que muitas meninas aqui vivam isso, né, e era muito dolorido e eu só realmente consegui colocar os pingos nos is quando eu consegui estar sozinha, porque ali eu consegui estar com Deus, estar equilibrada, rever as minhas amizades, porque eu já não tinha mais amizade saudável, ver que as pessoas, olha, olha que incrível, Ana, quando eu cheguei na igreja, eu tinha 25 anos, fui encaminhada para o grupo jovem, cheguei lá, aqueles jovens, aqueles adolescentes, se abraçando, menina abraçando menina, eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida, aqui eles se abraçam sem maldade, eu não tinha, eu não tinha essa relação mais, então, às vezes, está tudo tão, tão desajustado na gente, que às vezes, falta isso, para a gente realmente ver, né, e esse tempo de deserto, foi justamente para isso. uma purificação, né, eu acho que todos têm que passar por essa purificação, porque a gente, depois de certo tempo, chega bem acabado diante de Deus, assim, e ele tem que fazer esse trabalho antes, e aí, eu percebo que, de certa forma, existe muita pressão para que exista essa resposta vocacional, né, principalmente para o matrimônio, você tem que responder, você tem que saber a resposta, você tem que dar a resposta já, e isso é positivo num certo momento, porque, assim, até desperta a pessoa para essa necessidade, que ela tem que tomar uma decisão definitiva, que é isso que significa a vocação, mas, ao mesmo tempo, também faz as pessoas meterem os pés pelas mãos, né, às vezes, ela nem está ali ainda preparada, espiritualmente, na vida interior, e purificada para poder escolher. Então, acho que isso é um ponto super importante, acho que um dos mais importantes. Com certeza. Ana, faltam quatro minutos, eu quero fazer uma pergunta que eu tenho certeza que as meninas ficam ali no imaginário delas. Você é feliz, né, Ana? Oh! Eu acho que a vida religiosa, ou qualquer vertente assim, tem uma coisa que parece que você abre mão de tudo que as pessoas têm como referência de felicidade, né? Mas aí, você abraça a fonte da felicidade, que é Deus, não tem como ser. Eu sou infinitamente mais feliz do que quando eu estava, imagina, não consigo nem imaginar. Só o sorriso já mudou até. Não, imagina. Não. Porque a gente tem esse, infelizmente, essa é a realidade, eu estava lendo um livro outro dia, do Clube da Mulher Cristã, que estava falando isso, essas moças dão a vida, cuidam dos sobrinhos, afiliados, cuidam da família e tal, e são vistas como pobres e coitadas, né? Como infelizes, como se estivesse frustrada. Não, não consegui um marido, não vou conseguir, então vou ficar sozinha, vou ser celibatária e vou inventar um negócio qualquer para... Não. É felicidade, é vocação, né, Ana? Existe uma outra opção fora do casamento que deixa a gente feliz também. Com certeza. É só... É a forma como se abraça, né? Você abraça a vocação como é um aspecto de doação, não tem como ficar infeliz. É um chamado e todo chamado de Deus traz felicidade. Com certeza. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo, viu? Gente, olha só, a Ana falou do portal Educa-te, tem a aula sobre ansiedade também, quem quiser conhecer, quem ainda não segue a Ana, se é que tem alguém aqui que ainda não conhece a Ana, vai lá no Salos em Caritá, material maravilhoso, profundo demais, ajuda muito. Eu vejo que a Ana é uma grande mãe espiritual, pelo menos para mim já falei isso, né, Ana? Me ensinou muito, foi muito primordial para mim no caminho do florescer e só tenho a te agradecer. Muito obrigada mesmo, tá? Eu tenho certeza que aliviou e incendiou o coração de muitas. Eu que agradeço, fico muito feliz. Eu sempre fico feliz, né? Porque eu gosto de ver as pessoas dando fruto, eu amo essa parte, é a parte que mais me deixa feliz. Viu, mulheres? É possível ser feliz fora do matrimônio, Deus quer a gente feliz. Quando a gente encontra a nossa verdadeira vocação, a gente consegue. E toda mulher veio ao mundo para ser mãe, toda, né, Ana? Toda mulher veio ao mundo para ser mãe, seja biológica, seja espiritual. O que a gente precisa é entender e formar almas, tá bom? Obrigadão, Ana. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, paz e bem.